Olá, sou Daniel Neves e vou lhe apresentar o plano da ZikWords. Vou lhe apresentar de uma forma compacta e depois você vê os detalhes passo a passo nos vídeos abaixo. Primeiramente vou falar do grupo ZR Brasil. ZR Brasil não é uma empresa, ele é um grupo de empreendedores que está desenvolvendo o negócio da ZikWords aqui no Brasil que se juntaram para unir suas forças e trocar informações. Então o ZR Brasil não é uma empresa, é um grupo. Nós desenvolvemos o negócio da ZikWords. Esse negócio é fantástico, você tem quatro formas de cadastro. Você pode se cadastrar como um afiliado free, que é sem adesão e sem mensalidade. Você pode se cadastrar como um afiliado prata, que são 10 dólares de adesão e mensalidade. Pode se cadastrar como um afiliado ouro, que é 50 dólares de adesão e mensalidade. E pode se cadastrar como um afiliado diamante, que é 99 dólares de adesão e mensalidade. Mais à frente vou explicar os detalhes de cada um. A empresa A ZikWords são de propriedade da Rex Venturi Group, uma subsidiária da Lighthouse de América. Seu site está em segundo lugar no mundo como o mais visitado. Empresa criada em 24 de junho de 1997. Sede na bela cidade de Livingston, nos Estados Unidos. Empresa que teve o seu início de atividade há 14 anos e nunca deixou de pagar nenhum afiliado ou participante. Esse detalhe é muito importante, é o que faz a diferença. Para você saber mais sobre a empresa, assista ao vídeo A Empresa e saiba mais. Esse vídeo você encontra abaixo. Abaixo Atividade da empresa Leilão de centavos O leilão de centavos gera para a empresa um lucro enorme, pois os produtos arrematados chegam a gerar até 1000% de lucro. Para você participar da divisão de lucros, você não precisa participar dos leilões. Basta você fazer um anúncio por dia, anúncios em classificados gratuitos, Pois a meta da empresa é se tornar a número 1 no mundo e, com isso, você participa dos lucros proporcionalmente ao seu saldo de pontos VIP. Para você saber mais sobre o que são leilões de centavos, assista ao vídeo abaixo. Formas de ganhos Ganhos sobre a participação de seus clientes nos leilões Ganhos sobre as compras de BIDs de seus clientes no site de leilões Divisão de 50% dos lucros diários com os afiliados Então, uma porcentagem de participação de lucros é igual para todos Um índice diário é aplicado sobre os pontos VIP acumulados pelo seu desempenho na empresa e gera um dólares para você sacar Esse índice varia de 1% a 2% sobre o saldo de pontos VIP Ganhos sobre a formação de rede Ganhos sobre as adesões e mensalidades diretas e indiretas de sua rede até o vigésimo nível Uma matriz 2x20 com transbordo Ganhos sobre as compras diárias de BIDs VIP de seus indicados diretos e indicados do nível 2 Ganhos sobre os clientes Assista o vídeo A Grande Ideia e saiba mais Esse vídeo você encontra abaixo Ganhos sobre os clientes Nós ganhamos 20% sobre as compras de BIDs de clientes participantes dos leilões da Zikler Indicados pessoalmente por você Exemplo Um cliente indicado por você compra 500 BIDs para participar dos leilões e você vai ganhar 100 dólares Ou seja, um BID é igual a 1 dólar 500 dólares vezes 20% igual a 100 dólares Esses ganhos são para os afiliados free, para os afiliados prata, para os afiliados ouro e para os afiliados diamante Ou seja, todas as formas de cadastro participam dessa forma de ganhos Assista o vídeo Como Conseguir Clientes e saiba mais acessando o link abaixo Ganhos sobre os pontos VIP Diariamente o lucro apurado nos leilões é dividido em duas partes 50% para a empresa e 50% para os afiliados Esse lucro é calculado e gera um índice que é aplicado sobre o seu volume de pontos VIP Ele gera o seu ganho em dólares diariamente Exemplo Se você tem 10 mil pontos VIP e o índice do dia for 1,5% A sua participação naquele dia é de 150 dólares Que já podem ser sacados ou utilizados para pagamento de mensalidade ou compra de novos BIDs VIP Para aumentar o seu saldo e lhe gerar um ganho maior no dia seguinte Ou seja, saldo de pontos VIP vezes índice diário é igual a ganhos em dólares Esses ganhos são para os afiliados free, para os afiliados prata, para os afiliados ouro e para os afiliados diamante Ou seja, todas as formas de cadastro, todos os tipos de afiliados participam dessa forma de ganho Assista o vídeo A Grande Ideia e saiba mais, acessando o link abaixo Ganho sobre as adesões e mensalidades Dos seus indicados diretos Você ganha 20% sobre as adesões de seus indicados diretos Ou seja, 20 dólares por cada indicado diamante que se cadastrar pela sua indicação Você ganha 10 dólares por cada indicado ouro e ganha 2 dólares por cada indicado prata Você ganha também 20% sobre as mensalidades de todos os seus indicados diretos Aqueles que se cadastraram pela sua indicação com seu ID Ou seja, você ganha 20 dólares por cada indicado diamante Você ganha 10 dólares por cada indicado ouro e ganha 2 dólares por cada indicado prata Isso todos os meses quando pagam suas mensalidades Esses ganhos são para os afiliados free, para os afiliados prata, para os afiliados ouro e para os afiliados diamante Ou seja, todas as formas de cadastro são remuneradas com essa forma de bônus Assista o vídeo acelerando os seus ganhos e saiba mais, acessando o link abaixo, no final da página Ganho sobre as adesões e mensalidades dos seus indicados indiretos Você sendo um prata, você ganha dos seus indiretos na matriz 2x5 comprimida Ou seja, você ganha 25 centavos de dólar de cada adesão e mensalidade dos afiliados prata Você ganha 25 centavos de dólar de cada adesão e mensalidade dos afiliados diamante Você sendo um afiliado ouro, você ganha dos seus indiretos Indiretos na matriz 2x5 comprimida Ou seja, você ganha 35 centavos de dólar de cada adesão dos afiliados prata 1 dólar de cada adesão e mensalidade dos afiliados ouro E ganha 1 dólar de cada adesão e mensalidade dos afiliados diamante da sua matriz 2x5 Você sendo um afiliado diamante, você ganha dos seus indiretos na matriz 2x5 Ganha 40 centavos de dólar de cada adesão e mensalidade dos afiliados prata Ganha 1 dólar e 50 de cada adesão e mensalidade dos afiliados ouro E ganha 3 dólares e 50 por cada adesão e mensalidade dos afiliados diamante em sua matriz O diamante, indicando 5 diamantes, ele passa a ganhar até o vigésimo nível Assista ao vídeo Turbinando Seus Ganhos e saiba mais Acesse o link no final da página Ganhos sobre as compras de BDSVIP Você sendo um afiliado prata, você ganha dos seus diretos e dos indiretos deles Ou seja, você ganha 5% sobre as compras de BDSVIP de seus diretos Você ganha 2,5% sobre as compras de BDSVIP de seus indicados do nível 2 Você sendo um afiliado ouro, você ganha dos seus diretos e dos indiretos deles Você ganha 7% sobre a compra de BDSVIP de seus diretos E ganha 3% sobre as compras de BDSVIP de seus indiretos do nível 2 Você sendo um afiliado diamante, você vai ganhar dos seus diretos e indiretos Ou seja, vai ganhar 10% sobre as compras de BDSVIP de seus diretos E 5% sobre as compras de BDSVIP de seus indiretos do nível 2 Esses ganhos são para os afiliados prata, para os afiliados ouro e para os afiliados diamante Os afiliados free não participam dessa forma de ganhos Assista o vídeo acelerando seus ganhos e saiba mais Acessando o link abaixo, no final da página O que fazer para participar da divisão dos lucros diariamente? Esse é o ponto mais importante do nosso negócio Onde ele rende até para quem não indicou pessoas Primeiro, você deve diariamente acessar o seu escritório virtual Clicar em opções de publicidade Escolher um dos modelos de anúncios no passo 1 Selecionar e copiar o escolhido Escolher um dos classificados no passo 2 E publicar o seu anúncio Informar para a empresa a URL, o link que foi gerado quando você realizou esse anúncio Você vai informar esse link no passo 3 E pronto, você está qualificado a divisão de lucros por 24 horas Importante, se você deixar de fazer esse anúncio, naquele dia você não participa dos lucros Assista ao vídeo DRCR e saiba mais Acessando o vídeo logo abaixo, está logo abaixo do vídeo de como se cadastrar Quem deve fazer esse negócio? Opção 1 Afiliado free Aquela pessoa que diz, não tenho dinheiro, mas quero trabalhar Então a adesão é gratuita e sem construção de rede Que é opcional Ganho médio de 2 mil dólares mensais em 2 anos Ou seja, opção 1 é para a pessoa que não quer investir Ela pode ganhar uma renda ótima sem investir nada Apenas dedicando 5 minutos por dia para fazer o seu anúncio diário Opção 2 Afiliados prata, afiliados ouro e afiliado diamante Para aquela pessoa que diz, não quero fazer rede Quero comprar bids VIP e começar a ganhar Adesão e mensalidade E sem construção de rede Que é opcional Então nesse caso a pessoa tem um capital Ela vai comprar bids VIP e já começa a ganhar dólares no mesmo dia Ela vai ter um investimento de 10 a 99 dólares por mês E o valor para a compra de bids Ganho de 2 mil dólares mensais em curtíssimo prazo Opção 3 Para afiliado prata, afiliado ouro e afiliado diamante Para a pessoa que diz, quero comprar bids VIP Formar rede e ganhar rapidamente Então ela vai investir na adesão e mensalidade E fazer construção de rede O investimento é de 10 a 99 dólares para a mensalidade E para a compra de bids VIP Ganho de 2 mil dólares mensais a curtíssimo prazo Então veja bem É impossível você não se enquadrar em uma das três opções Não tem motivo pra você ficar fora desse negócio Se você não quer formar rede Tem opção pra você Se você não tem dinheiro no momento Também tem opção pra você É o primeiro negócio que eu vejo na internet Onde você pode ter uma renda Bem significativa Sem investir nada Em 5 anos de negócios Não tinha visto nada semelhante Para saber mais Assista o vídeo Até onde vou sozinho E saiba mais Acessando o link abaixo Quanto posso ganhar sem gastar nada Ao se cadastrar como free Você ganha 100 pontos de volume E é com esses pontos que você vai iniciar seu negócio O seu rendimento mensal Pode ser muito expressivo Mas para isso você tem que fazer O seu anúncio diariamente Esse é o ponto mais importante do nosso negócio Após 60 dias fazendo seu anúncio diário Seus pontos de volume terão aumentado em média 150% Ou seja 100 pontos de volume vezes 150% Você terá 250 pontos de volume Ao completar esse ciclo Seus pontos de volume se tornarão pontos VIP Seus pontos de volume Menos os 100 pontos de volume que recebeu no início Passarão a ser 150 pontos VIP Nesse momento você precisa fazer upgrade Para prata Ouro Ou diamante Você iniciou sem colocar nenhum capital E agora tem 150 pontos VIP Que na verdade representam Seria 150 dólares Para você comprar esses pontos E agora você pode começar a participar dos lucros reais em dólar Diariamente A partir de agora Seus pontos VIP Vezes o índice diário de divisão de lucros Passam a lhe gerar dólares Que podem ser sacados Ou utilizados para comprar mais bids VIP Para acelerar seus ganhos Ou pagar as mensalidades Assista o vídeo Até onde vou sozinho E saiba mais Acesse o link abaixo Como posso acelerar meus ganhos Como explicado anteriormente Você pode desenvolver esse negócio sozinho Sem indicar ninguém Mas se quiser acelerar seus ganhos É só você se dedicar na construção da sua rede Onde vai ganhar numa rede 2x5 com transbordo E comprimida E sendo diamante Indicando 5 diamantes Você ganha sob suas adesões Emissalidades e compras de bids VIP Até o vigésimo nível A rede começa por você A sua matriz Você indica duas pessoas Ou recebe por transbordo Cada uma indica duas E a sua matriz Vai se multiplicando Crescendo exponencialmente 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 E assim sucessivamente Comportando até 2 milhões De afiliados abaixo de você Assista o vídeo Acelerando seus ganhos E saiba mais Acessando o link no final da página Como posso turbinar meus ganhos Para ficar bem claro Esse negócio não é um investimento de capital Embora você ganhe com ele Um ganho maior do que as aplicações financeiras existentes É sim divisão e participação de lucros da empresa Pois o capital utilizado para a compra de bids VIP É doado e não volta mais Isso é bom ficar bem claro Para você não passar informação errada Para seus convidados Como nossa participação nos lucros É proporcional ao nosso saldo de pontos VIP Então podemos comprar bids VIP Que são doados A participantes do site de leilões Zecler E com isso recebemos de volta Mais pontos VIP Para aumentar nosso saldo Cada bids VIP custa 1 dólar Cada bids VIP doado para a piscina Retorna como 1 ponto VIP Quanto mais pontos VIP Maior nosso rendimento diário Sendo que é sobre ele Que recebemos nossa participação nos lucros Da empresa durante 90 dias Ou seja, cada nova compra de bids VIP Que você fizer É contado 90 dias a partir dessa data Então você vai receber essa divisão de lucros Esse índice sobre esses bids Durante 90 dias Nosso rendimento diário É igual então Nosso saldo de pontos VIP Vezes o índice diário De divisão de lucros Então se você compra 10 mil bids VIP Eles são doados para a piscina E retornam como 10 mil pontos VIP E vão lhe render aproximadamente 150 dólares por dia Isso é uma simulação Com a taxa média de 1,5% A partir desse dia Esse ganho será por 90 dias Por cada compra realizada Após 90 dias Esses bids VIP seus se aposentam Mas já deixaram uma quantidade No mínimo duas vezes A quantidade que vai se aposentar Para você entender melhor Assista o vídeo Turbinando seus ganhos E saiba mais Resumo das formas de ganhos Aqui eu fiz uma tabela Comparativa entre As várias formas de cadastro Você pode fazer uma análise Usuário free Ele participa apenas do saldo de pontos VIP Da compra de bids VIP E das adesões e mensalidade em dólar Já o afiliado prata, ouro e diamante Participa de todas as formas de ganho Variando apenas a porcentagem E valor de bônus Sobre adesões e mensalidade De acordo com o cadastro Sendo prata, ouro ou diamante As vantagens Um afiliado prata Já pode comprar A partir de 10 bids VIP O ouro também E diamante também Outra vantagem O prata já pode fazer doações De 50 bids Para piscinas para o Zikler O ouro pode doar 100 bids para a piscina E o diamante 500 bids Para você entender melhor Basta você assistir Todos os vídeos Que cada vez que você assistir Você vai melhor entender o negócio E vai achar cada vez mais sensacional Então não perca tempo Faça seu cadastro Acesse O valor das adesões e mensalidades Vamos dar uma repassada Usuário free, adesão gratuita, sem mensalidade e ganha 100 pontos de volume para iniciar Usuário prata, adesão e mensalidade de 10 dólares e um bônus de 110 pontos de volume Usuário ouro, 50 dólares de adesão e mensalidade e ganha 150 pontos de volume no seu cadastro para iniciar seu negócio E o usuário diamante, 99 dólares de adesão e mensalidade e ganha 200 pontos de volume para iniciar Assista o vídeo turbinando seus ganhos e saiba mais Formas de pagamento Você pode fazer o seu pagamento de mensalidade e adesão, compra de bids, com cartão de crédito internacional Pode fazer pelo Alert Pay e pelo Solid Trust Pay Agora tem mais uma opção também, que não está aqui na apresentação Que é o Fund Descontos É um site que você vai ver o link abaixo, onde você pode comprar pagando em reais e eles fazem a compra em dólar e repassam a você Caso não tenha um cartão de crédito internacional, há várias opções de como adquiri-lo Mesmo com o nome no SPC e Serasa e sem comprovação de renda Nesse caso, cadastre-se como free e inicie sua tarefa diária de fazer os anúncios E já vá ganhando pontos de volume em uma posição privilegiada na sua matriz 2x5 Onde você já pode começar a convidar os amigos e também já vai recebendo transbordos de seus uplines Assista o vídeo como adquire um cartão e saiba mais Acessando o link que você encontra no final da página Recebimento dos rendimentos Você pode receber seus dólares pelo Alert Pay Pode receber pelo Solid Trust Pay Seus rendimentos estando na sua conta do Solid Você poderá enviá-lo para um cartão de débito recarregável Ou fazer um envio de remessa para a sua conta bancária Envio de cheque para o seu endereço Você solicita o cheque e envia para o seu endereço do seu cadastro Assista o vídeo como abrir uma conta no Solid E Alert Pay Acessando abaixo Então tem um passo a passo Para você já deixar suas contas abertas Para na hora do recebimento você já ter várias opções para sacar os seus rendimentos Como fazer meu cadastro Antes de se cadastrar Aconselho você a assistir os vídeos para tirar suas dúvidas E chegar à conclusão de fazer o seu cadastro consciente Pois se cadastrar somente não vai lhe gerar participação nos lucros Mas sim, se cumprir sua atividade diária de colocar os anúncios Acesse com o link do seu patrocinador A pessoa está lhe convidando E faça seu cadastro Não perca tempo, comece a ganhar dinheiro Então você deve acessar O ID do seu patrocinador Entre em contato com a pessoa que lhe convidou para esse negócio E pergunte a ela qual que é o ID O login Para que você entre na página dela e faça o seu cadastro Se você tiver dúvidas de como se cadastrar Assista o vídeo que está bem abaixo Como se cadastrar Ele está explicando passo a passo E mostrando o formulário Não tem erro